Isso aqui é no rumo! O ser humano me passou gripe e ainda peguei uma gripe mutante. Não, obrigada. O que acontece, Maurício? Salve, rapaziada do Integral TV. Sejam muito bem-vindos aí à minha casa mais uma vez. Hoje vocês vão acompanhar aqui um conteúdo bem legal. O doutor André veio lá de Bauru e já me atendeu hoje. Só que aí não deu tempo da gente gravar por causa do horário dele aqui em São Paulo. Mas aí o tiozão ficou sabendo que ele estava aqui. Ele conseguiu reservar um horário agora na tarde para vir atender o tiozão. Então daqui a pouco eles vão chegar aqui. Enquanto isso, eu vou comer. Todo mundo em casa já comeu. Olha lá. Só legal! Tá todo dia. Carne com mandioca. A mandioca assim fica bom, hein? Eu pedi pra ele pegar uma coberta e ele pegou uma capa de sei lá o que diz. Pra mim. Mas tudo bem, né, Bel? Vai dar pra nós hoje. Porque eu peguei uma gripe mutante do Rafael. Vou ficar aqui só de boa. Né, Bel? Vem cá. Ai, que goida. Hoje a gente com ela na cama, né, dormindo. E ela dorme numa caminha no pé da cama. Aí eu deixei ela subir rapidinho porque ela estava com frio. Quem disse que ela queria sair? O Rafael mandava ela descer e olhava pra ele tipo assim, ó. Quero ver alguém tirar daqui hoje. Sufoco. É tamanhosa hoje, né? É o frio. É o frio. Aí você que não queria dormir de lado pra não zoar o ombro. E ela no meio da cama. Eu dormia assim, ó. Né, Bel? De quem receberem? Vai comer, rapaz. Tô formando a minha barrigada. Ó. Aqui eu tenho 650 gramas de mandioca. Só quando asso, olha como fica. Fica desidratada. Fica crocante e fica mais fácil de comer. E 250 gramas de filé. Como vocês viram aí no meu último treino com o William. Eu não consegui terminar o treino porque eu senti um pouco o ombro. E aí eu já liguei pro André. O André já veio. Felizmente a gente não conseguiu gravar pra vocês. O André me atendendo porque ele veio muito cedo pra me atender. E aí não teve como gravar. Mas ele já veio. E viu que eu tô com uma inflamação no ombro, no tendão do ombro. Então a gente já começou a fazer o tratamento pra sanar isso, né. Vou fazer uma ressonância só pra tirar... Só pra ter certeza mesmo. Mas hoje ele já fez algumas manipulações. E já tô me sentindo melhor. Já tô me sentindo com mais mobilidade. Já consigo mexer o ombro sem ter dor. Não sei agora treinando, né. Vamos ver quando eu for treinar como que vai ser. Mas isso a gente já sabe que foi devido a eu estar dormindo em cima. Dormindo de lado em cima do ombro. E aí ocasionou essa inflamação. Então... A recomendação dele agora foi... Usar essa pomada... Usar essa pomada aqui antes de dormir. Fazer gelo duas vezes por dia. E... Essas sessões aí de físio com ele, né. Uma vez por semana pelo menos. Pra poder... Porque conforme eu vou treinando. Vou dormindo em cima. A musculatura vai ficando rígida, né. A musculatura em volta do ombro. Supra ou infra espial. Vai ficando tudo rígido. Então ele vem e vai soltando toda essa musculatura. Pra que o ombro possa trabalhar da maneira correta. E espero que... Eu consiga treinar hoje. Mas eu já estou me sentindo bem melhor. Na hora que ele mexeu eu já consegui sentir um alívio. Demorou bastante. Ele ficou em torno de uma hora, uma hora e meia. Mexendo só no ombro. Porque estava bem travado mesmo. E... A gente vai mostrando aqui pra vocês. Mas... Vocês vão ver a tortura do tiozão daqui a pouco. Eu vou dar risada. Porque ontem eu falei. Renato. O André vai vir me atender amanhã. É... Vamos lá. Mano. Eu vou. Mas eu estou com medo. Porque ele tem... Ele viu os vídeos que eu já fiz com o André. E tipo... Cuidando de lesão. E fazendo liberação. E dói. E aí ele mano. Eu estou com medo. Não, não fica com medo. Vai ser... Vai ser legal. Você vai ver. C7 nessas vértebras. E é aqui que eu estou sentindo. Aí olha. Dá aqui ó. C5. Tá bem. C6. C7 ó. Aí ele passa no escaleno. Vem até na sua mão. Da parte de cima. E outra coisa. Acordei sem fazer nada. Acordei agora com uma dor absurda no punho. Parece que meu punho está quebrado. É por causa do nervo mediano. Ele vem aqui ó. Ó. Ele sai superiormente. Ele pega aqui dessa região medial do braço. Até aqui o nervo mediano. E aqui o nervo lunar. Esse é o trajeto. Então se você tiver com o escaleno tenso. As vértebras mal posicionadas. Que estão aqui ó. A gente vai ver aqui. Eu vou fazer um teste para ver. Não sofre não. Não sofre não. Tô perdido. Meu Deus do céu. É a marca que separa os homens das crianças. Eu vi os vídeos do seu com o Rafa. Me dava desespero. O Rafa é um cara forte com a dor. Eu vi o Rafa chorar igual a criança. O André vai estar lá amanhã. Ele mano. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Tá vendo. Esse é o trajeto do fiado. Ele sai L4, L5. Esse fio vai até no pé. Levanta o sol. Dói? Não. Não é o supra espinhoso. Tá vendo a diferença dele para você? Já não é o supra espinhoso dele aqui. Faz o braço. Quando eu estendo totalmente eu sinto. Não dói. Nada. Faz esse movimento. Dói? Um pouco. Muito pouco. Na verdade eu só sinto também. E esse aqui? Nossa esse já dói. Aí ó. Aqui é redondo menor. Leite aqui é... Como tem óculos. Esse já dói. Deu. Aqui sim. Aqui é o redondo menor. É o músculo rotador. Olha esse aqui ó. Bem solto. Beleza. Vamos aproveitar e ver só ele. Colocando para trás. Baixa a cabeça. Dói? Um pouco. Não tá pegando muito. Dói? Não. Tá. Dói o seu mural. Aí um pouco. Aí um pouco. Bem na frente. Bem na frente. Ó. Aí todo mundo vai doido. Todo mundo. Aí um pouco. Aí um pouco. A minha vida inteira aí dói. Ó. Vamos ver o outro lado. Nossa. Peito, ombro. Tudo vai forçando ali. Não dá morceira? A mobilidade da tolasca tá restreita. Aí você acaba compensando. O meu mar tá bom. Se bitando bem. Tá com medo, velho. Tá com medo, velho. Tá com medo, velho. Tem medo, André, mano? O problema é quando ele fala. Tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Tem medo da polícia. O problema é quando ele fala. Se deita e relaxa. Ai meu Deus do céu, velho. Tá vendo aqui? O levantador da escapula. O músculo que se usa pra remar. Quem que faz liberação em você, Renata? Você. Cara, você não tá fazendo nada. Tá zoando com o shape desse jeito assim. Sem fazer nada. Cara, eu não tenho medo. Cara, isso aqui tem um palmo de dorsal, ó. Essa aí, Renata. Ó, ó, ó. É um palmo de dorsal. Ó, ó. Se ele aguentar o tranco mesmo. Se não arrear, né? Pergunte. André, se você puder. Vai explicando mais ou menos pro pessoal alguns problemas do atleta de fisiculturismo. O que que o treino faz, entendeu? Com a questão postural, muscular. Bom, é o seguinte. Um dos maiores problemas, tanto no culturismo, quanto no levantamento de peso, quanto no crossfit, é que 90% do tempo nós estamos em flexão. Você tá sempre pra frente. Você nunca faz em extensão. Isso faz com que ocorra uma protração do ombro, uma anteriorização do ombro e uma sobrecarga nos músculos, principalmente dos manguitos rotadores. Principalmente supraespinhal, né? Mas também pode acometer o infraespinhal, redondo menor, que são músculos rotadores posteriores. Infraespinhal e redondo menor, rotação posterior. Subescapular faz uma rotação pra dentro, uma rotação interior. E o supraespinhal faz uma abdução do braço, uma elevação com a ajuda do cerrate. Então, essa postura anteriorizada faz com que na hora que você vai fazer o levantamento do peso, ou desenvolvimento, ou algum exercício de puxada, acabe acontecendo uma compensação. Então, esses esforços repetitivos ao longo do tempo, ou algum momento que você solte a barra inadequadamente, ou um movimento, um excesso de peso no movimento errado, pode levar a uma inflamação do supraespinhoso. Mas é muito comum a maioria das lesões no infraespinhoso, que é o que me parece que você tá, que são os músculos que rodam pra fora. Você tem que fazer a rotação, acertar pra depois jogar, isso vai sobrecarregando essa musculatura. Eu faço esse movimento, eu localizo a escápula dele aqui, eu percebo que a escápula é restrita. A escápula, apesar de não ser uma articulação, é uma falsa articulação, mas ela tem importância enorme na musculatura ou nos exercícios, porque a maioria dos músculos dos manguitos estão localizados nela. Então, eu vejo o infraespinhal aqui, localizo a espinha da escápula, eu percebo essa restrição, que é o que a gente costuma chamar de formação de pontos gatilhos, ou os trigger points. Então, a gente vai fazendo a liberação. Dezão, uma pergunta aqui, o que que é estar com, o pessoal fala assim, ah, você tá com o disco da coluna rodada, o que que é isso? Cara, são termos inadequados na realidade. Não existe. Não, não existe. O que o pessoal, o que a gente chama dentro da quiropraxia, Renata, é complexo de subluxação, que seria uma vértebra hipomóvel. Pensava-se, quando começaram os estudos da quiropraxia, que era possível uma rotação vertebral em grandes graus, assim, e devolver essas mobilidades. Hoje, o que a gente pensa é na mobilidade da vértebra, que a gente chama de hipomobilidade articular. Então, eu tenho uma vértebra que está hipomóvel, eu vou ter uma compensação da outra, fazendo uma mobilidade normal. É como se nós fôssemos carregar um peso, ou você e uma criança carregar um peso, você que é mais forte, vai sobrecarregar essa criança, ela vai fazer o seu trabalho por essa descompensação. Então, uma vértebra hipomóvel, ela vai causar numa outra uma hipermobilidade reativa, para compensar esse movimento. Então, a quiropraxia, ela reestabelece essa mobilidade articular, podendo deixar a mobilidade articular normal. É muito comum falar, o seu quadril rodou, a sua vértebra rodou, mas isso na realidade é só uma vértebra mal posicionada, que não está realizando um movimento adequado. Uma outra pergunta interessante, que o pessoal sempre me questiona, paciente com hérnia de disco, pode fazer musculação? Tem um estudo de evidência alta, Renato, de 2017, onde se estudou que o deadlift fortalece o disco. Então, a hérnia de disco, o termo herniar quer dizer abaluar, extravasar, sair para fora. Então, quando o disco rompe, o núcleo do disco rompe o ânulo fibroso, e sai para fora, extravasa, isso quer dizer hérnia. Então, se o disco do centro, ele rompeu por algumas deficiências, alguma descompensação genética, trauma, lesão, esse disco, ele pode romper do centro e sair para a periferia. Isso quer dizer hérnia. Esse estudo fala que se você trabalhar o deadlift adequadamente, há o fortalecimento do disco. Então, a musculação, ela é recomendada, sim, para quem tem problemas de hérnia de disco, por exemplo. O que a gente sempre orienta os pacientes é que procure profissionais que estejam interagidos com a patologia, que estejam interagidos com as disfunções, para poder estar auxiliando o atleta ou a pessoa normal, uma pessoa que quer fazer apenas atividade física e que tem essa disfunção, essa patologia, se orientar adequadamente para poder realizar o exercício sem segurança. Houve uma época que quando o cara tinha esse tipo de problema, o médico condenava ele para fazer academia, né? Mas você não pode ir mais para a academia. Isso, houve uma época onde para, para tudo. Mas se a gente pensar, vai na contramão do que é o corpo. O corpo não é movimento? Então, a gente sempre tem que trabalhar de forma a devolver o movimento. Hoje, a medicina moderna, ela verte muito para isso. O atleta só vai parar ou o paciente só vai parar em casos muito graves. porque senão, na maioria das vezes, você consegue fazer um trabalho mensurando com o movimento. Não tem como eu mensurar se você melhorou, se eu peço para você parar de realizar os movimentos. E outra coisa, você é um cara que está ativo 100% do tempo. Se você parar por um mês ou dois meses, vai ter muita perda de musculatura, muita perda. Isso vai causar um desequilíbrio que, consequentemente, vai gerar disfunção em outra região. A gente tem que pensar sempre no corpo como um todo. A gente tem que pensar num carro. Não adianta você ter um carro mais evoluído que seja. Se você estiver com um pneu furado e você andar 10km, você vai desorganizar todas as outras estruturas do carro. Então, o corpo tem que estar em perfeito equilíbrio sempre. Você leva esse tipo de situação pelo excesso de treino, André? Não, Renato. Eu acho que o corpo, por exemplo, quando você vai fazer... O corpo, ele tem um volume normal de trabalho. Quando você vai elevar um nível de atleta, e no nível que vocês trabalham, que é atleta de elite, onde leva uma dieta adequada, horas de sono adequado, mesmo com toda correria, e o nível de treino é alto, o corpo, ele precisa de uma manutenção. Eu acho que é normal essas restrições acontecerem, porque se você está no nível de elite, você vai levar o seu corpo ao extremo. Vamos pensar em você como um carro de Fórmula 1. Toda corrida, mesmo carro tendo engenheiros top, mesmo carro sendo top, eles não necessitam de manutenção. Então, o atleta é a mesma coisa. Ele vai levar o corpo ao extremo, só que ele tem que parar, reorganizar. Seja com horas de sono, seja dentro da alimentação, dentro da suplementação, mas também dentro da manipulação, ou dentro do trabalho com o corpo em si. E se isso não acontece, vamos imaginar que você faz um trabalho duro sobre 10 dias. Se você não para após esses 10 dias fazer uma manutenção, você vai ter uma sobrecarga por mais de 10 dias, e aí 30 dias, e aí 60 dias, e assim sucessivamente, o seu corpo vai ficando ao extremo. Chega uma hora que pode acontecer duas coisas. Primeiro, a lesão, ou você pode diminuir a sua performance, entendeu? Você não consegue performar mais, você não consegue mais ter ganho, porque você não está realizando os movimentos na amplitude certa, não está havendo uma adequada perfusão dessa musculatura, uma oxigenação dessa musculatura. Então, é extremamente importante para os atletas que trabalham, ou em nível de elite, ou que estão buscando a elite, que haja um acompanhamento para fazer essas manutenções e devolver essa musculatura. Aqui, Rafa, ele está igualzinho em você. Eu sinto lá na frente. Respira. Como que é, Rafa? Faz. Respira. Respira. Inspira. Relax. Relax, cara. Freak, freak. Vai dar mais respira que você. Tudo bem. Olha. Nossa. Você sabe como chama esse tratamento, Renato? Tortura. Partida no tranco, freio no barranco. E esses estados que dão, é o quê? Essas são as vértebras mal posicionadas que vão acontecendo ao longo do treinamento. Quando você relaxa a musculatura, essas vértebras tendem a se organizar novamente, a terem mobilidade novamente. Ó. Vou pegar numa região um pouco dolorida. Tá? Uhum. Se tiver dolorida demais, assim me fala. Dói? Dói. Suportável. Suportável. Respira. Isso. Só da gente fazer a liberação, o seu dorsal já começa a relaxar e ter uma expansão maior, porque a sua musculatura já é muito bem condicionada. Menos dolorido esse lado. Menos. Respira. Olha, eu tô dormindo. Rafa, você dorme retinho do rumo. Tô vendo. Você dorme? Tá certinho? Acabou de ajustar. Orientações passadas. Esse é o exemplo do paciente. Mal exemplo. Mal exemplo. Inspira. Meu Deus do céu. Chama o shampoo. Meu Deus do céu. Quebrou. Quebrou. Eu sei que quebrou. Nossa, meu Deus do céu. Vila pra cá. O meu medo é quando ele fala respira, velho. Já pesa mais de 100kg, cara. 117kg. Isso. Respira. Ai meu Deus, quando ele fala respira. Ah. 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 Tá longa tudo. Ah. É. Tá com essas dois medidas. Do outro lado. Ah. 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 Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Ah. 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 Ah não. Ah não, quando ele fala respira, o cacete É o caminhão que vai ser ele, tá muito Tá muito o que? Péssimo, tá muito travado Nossa senhora, é um bloco de cimento Agora nós vamos liberar o Willi de Souza Tá, entendeu por que? Agora é a hora Ó, essa aqui é uma demoderada Descobre a senha do WhatsApp do marido Respira Descobre a senha do WhatsApp do marido é boa Inspira Ai meu Deus do céu Se esse músculo estiver tenso É como se você fosse um carro com o freio de mão puxado Então não adianta você agachar Porque isso aqui vai te desequilibrar Vai te mal posturar Então a gente tem que se manter ele sempre solto Você percebe isso no leg press Quando você está fazendo leg press Se esse músculo está encurtado A tendência do seu quadril é sair E ele, exatamente E aí você machuca as vértebras lá embaixo Essa, pra quem não sabe Renato Uma das maiores causas de lesão Não é o agachamento É o leg press Porque se esse músculo está tenso O cara faz a retroversão Faz E aí ele faz essa rotação do quadril Que pode hipomobilizar a vértebra e comprimir o nervo ciático Então muito cuidado nas academias Onde o leg press balança Você tem que ter uma consciência corporal muito boa Pra fazer esse movimento de flexão e extensão E tá com a ilipsoa solta Pra que não possa machucar Olha que sério Ó, eu prefiro que um paciente com N-disco Faça um agachamento frontal Um front squat Onde você vai ser obrigado a descer na linha Você vai ser obrigado a fazer uma adução de escápula E agachar Do que um leg press E a gente, assim O leigo, ele acredita o contrário Que o front squat vai ser o lesivo E que o leg press é quem protege a lombar dele Não, cara Não, é pura mecânica Você vai fazer um agachamento frontal Você é obrigado a fazer uma adução de escápula Pra descer e encaixar A quanto que é o leg press Você tá fácil Eu posso fazer isso, né? Você faz isso Fez isso aqui Rotacionou a vértebra Ou mal posicionou Tirei a lombar da prancha A carga vai toda pro... Toda pro disco Vai toda pro disco, né? E aí o disco, se tiver já mal posicionado Se tiver pra fora Pode ser que aconteça Olha só como que é restrito Isso, respira Pensa que você tá numa praia Tá difícil pra pensar E aí vem a Pamela Anderson correndo Aí você abre o olho Quem que tá aqui? O mamute Pelo amor de Deus Eu amo de 123 quilos nas minhas peças Isso, respira Nossa Tem que deixar sujo Isso aqui vai te fazer performar Vamos lá Vamos lá Vai te castigar O cara se não soltou nada Não é preciso Você tem mais pelo menos Um palmo de dorsal aí preso Nossa Essa liberação é um pouco desconfortável Não é gostosa As outras estavam gostosas? Só pra eu saber As outras estavam relaxantes Rafa, as outras eram gostosas? E essa daqui é um pouco complicada É o redondo menor aqui É o músculo rotador Respira Ai, papai Nossa senhora Meu Deus do céu É bom que ele não avisa Assim você não corre risco Entendeu? Tem jeito Só Descobre o meu pescoço Bem nada Nossa, você é o pior Depois do meu coração É, desculpa Ai Meu Deus do céu De novo Não, agora eu vou só Terminar a bebeira Já foi Solta o ombro Meu cabelo Foi mais tranquilo do que você imaginou Respira Foi mais tranquilo do que você imaginou De pé Então, nunca Fecha o braço Mas não faz força Dura a braça Claro, hein, cara Não cabe, mas fecha o braço Não sei nem pra mão na nuca Eu não tô conseguindo nem botar a mão na nuca Ai Tô tão travado Que até pra botar a mão na nuca Eu trabalho Solta o braço Bem leve Solta o braço Troca Aí já é mais Só longa aqui Respira Meu Deus, ele vai arrancar minha cabeça Respira Parece que agora já vai na categoria de cima Mexe o pescoço Vê se tá mais leve Nossa, muito mais leve Agora, dentes e abdômen pra baixo Claro que a dor vai ter Mas, nossa, ele tá muito mais leve Eu tava num estado Mentira, daqui a pouco vai melhorando Eu tava num estado Que eu tava tendo dificuldade pra amarrar o sapato De travada Eu não conseguia pegar e fazer isso Muita carga Socando carga Treinando direto Massacrando tudo Você vai fazer isso no dia Pode ir, tá, Deutão Se você ler revista na cama Rapaz, body vida não lê revista na cama com a pula pra cima não Que isso, Andrezão? A gente lê revista na cama assim, ó Tá tomando sol Não, como é, você lê? André, você lê revista na cama assim? Vai tomar sol Nem tomando sol assim Ele lê assim com o pezinho pra cima Com o pezinho pra cima assim? Não, não, não Fala assim, ó Faz de conta que você é uma wellness Lê no revista Bodybuilder não Eita, pô Imagina que isso aqui é a sua coluna Quando você faz isso Quando você faz flexão O disco sai pra fora Se ele já tiver lesão Eu pego o nervo Quando você faz extensão O disco vai pra dentro E ele sai da periferia Então esse movimento de extensão Ele tá empurrando o seu disco pra dentro Tá tirando A gravidade faz com que ele vá pra dentro Essa hiperextensão E sai da raiz nervosa Então antes de qualquer treino Você vai fazer essa Esse exercício Esse exercício Mais um outro que eu vou te dar Que são exercícios de uma base Chamada Mackenzie E a galera pode fazer? A galera que tá acompanhando? Deve Em casa deve fazer Então presta atenção, pessoal 90% dos exercícios 90% do nosso dia A gente passa em flexão Come, dirige, digita Brinca com seu filho na flexão Nós nunca fazemos extensão Sempre curvado Sempre curvado Anatomicamente o disco vai pra fora Quando você faz isso Você corrige esse erro Você faz com que o disco vá pra dentro Se você observar os cachorros Quando eles levantam O primeiro movimento que eles fazem É o movimento de extensão Pra fazer essa organização da coluna Então no inverno agora Principalmente quem tem problema de arno de disco A temperatura cai muito no meio da madrugada A tendência é o cara se encolher Então eu sugiro que levante E já faça esse exercício Você vai fazer Você entre 2 a 3 minutos Você vai colocar a mão como se você fosse fazer uma flexão Apoia o braço aqui E vai fazer uma extensão da coluna Sem força no glúteo Só na lombar E olhar pro teto Estendeu? Vai lá embaixo 1 De novo Olhou pro teto 2 Você vai fazer Com esse movimento Você empurra o disco anteriormente E faz com que ele saia da raiz nervosa 4 Bora Quanto mais você olhar pro teto Pescoço pra cima Isso Quanto mais você olhar pro teto Melhor Na volta você pode voltar o pescoço Vamos lá 7 8 Sem forçar o glúteo Sem forçar o glúteo Jogar a energia lá em cima na lombar É Só na lombar 10 Descanse apoiando o cotovelo na maca Isso Do jeito que você estava Eu sempre sugiro que os pacientes façam algo em torno de 100 repetições Você no nível que você está Você pode fazer 50 antes do treino E 50 depois do treino Mesmo que você durante seu treino Ocorra uma instabilidade Onde por algum motivo você Faça com que esse disco não se desloque Na hora que você termina o treino com esse exercício Você tem grande probabilidade de regredir ele De organizar essa musculatura E essa estrutura que é o disco Então é importante você preparar a coluna pro exercício E depois que você treinar Você preparar ela Voltar ela ao normal Mesmo que não tenha acontecido nada Ou se aconteceu algum evento durante o treino Não importa Eu tenho que fazer esse exercício Antes e depois do treino Outra coisa que você pode fazer no seu escritório Na sua fábrica de pé É esse mesmo exercício Só que em pé Se você não tem uma maca Você vai apoiar a mão na lombar Pode virar de costas Maurício aí E fazer a extensão lombar Sem dobrar o joelho Você estende a lombar À medida que você faz isso O disco anterioriza Voltou até no meio 1 2 Quanto mais extensão você fizer Melhor é pra coluna 3 Fácil fazer isso Pega em algum ponto 4 Bora Top Já fez 20 repetições Ao longo do dia Pra você fazer 100 Não é nada É nada Muito pouco Beleza? E isso ajuda muito Ajuda muito Esse é um dos melhores exercícios Preventivos O disco está bem mais solto Show de bola O disco está mais solto E a sensação que eu tenho Da lesão já está bem menor Vai ficando mais leve Um aconselho Uma bolsa de água quente Pra relaxar a noite No pescoço Sempre Uma estrutura quente As pessoas confundem muito O que se usa água Gelo E água quente Por exemplo Eu estou com essa espécie De torcicolo constante Aqui caberia Gelo ou água quente? Pensa o seguinte Quando você quer relaxar Você toma um banho frio ou quente? Quente Então é a mesma Quando você usa uma estrutura quente Morna Uma bolsa de água quente Você vai elevar A temperatura do seu corpo A partir do momento Que você eleva a temperatura Aumenta o fluxo de sangue Aumentou o fluxo de sangue Vai ter uma oxigenação Maior nessa região O que leva oxigênio Para o músculo É o sangue Então você tem um fluxo De sangue maior Tem uma oxigenação maior E um relaxamento E o gelo entra na onde? O gelo entra naquele processo Agudo de inflamação Você foi para a academia Fez um entorce no joelho Ou cotovelo Ou ombro Um exercício sobrecarregou O gelo cabe bem Nesse momento Para você combater Esse processo inflamatório Então eu particularmente Como estratégia de terapia Gosto de utilizar gelo Nesses momentos Mas pensando no fluxo de sangue No aporte de oxigênio Na maioria das vezes Eu opto pela bolsa de água quente Ou por estrutura quente André, por exemplo Acontece muito nas academias Nos treinos Contratura Por exemplo Você está fazendo lá Um agachamento E dá uma contratura Igual eu tive no quadriscos Aquela vez O que eu coloco na hora? Gelo Ou bolsa de água quente? Isso é uma pergunta Bem interessante Vamos pegar aqui A coleirinha da Bel Para você entender E outra coisa O cara fala Deu contratura Eu alongo? Imagina que o músculo É uma corda Só que na hora Que você Vai Uma contratura Um espasmo Um estresse muscular Uma corda com nó Se você alongar Vai melhorar Ou piorar? Nossa Vai piorar Então você está alongando Você está piorando Porque você está Isso acontece Você machucou e fica alongando Igual doido Isso Ele só está piorando Só está piorando Porque o corpo Se você der o nó E a hora que você está alongando Você está puxando Isso Nós temos Por exemplo O fuso muscular Simplificando Para quem não é da área É como se fosse O sistema de alarme Do corpo É o torcicolo Você vai no sofá Dorme torto A corda E vai alongar Isso é pior Porque você já travou Porque o fuso Está te dando um alarme Que você pode arrebentar O músculo Você fez um nó Na musculatura E se você alongar Você vai apertar Esse nó Então o primeiro passo É liberar isso Na academia Se você está com uma Contratura na musculatura Você pode rolar a barra Em cima da perna Uma barra mesmo Você faz aquele rolo da barra Ou os rolos de liberação Miofacial Aqueles dentados Que são comuns na academia Você faz uma liberação Ou querobel Ou anilhas O que tiver E depois água quente Tem sempre que pensar Em relaxar Porque se você colocar O gelo Você faz E é automático O cara vai lá e bota o gelo O cara machucou Ele bota o gelo Aí ele contratura mais Lógico Porque fecha Tem que ser Meu Fez nesse primeiro momento Relaxou Procura uma ajuda especializada O médico O fisioterapeuta Mas no primeiro momento Libera essa região Não alonga Libera E depois água quente Para depois procurar O que vai fazer E por exemplo O cara tem produção discal Treinou Sentiu a lombar Ele vai botar Bolsa de água quente Bolsa de gelo Ou não vai adiantar nada Não vai adiantar nada Vamos pensar no off season Aqui do Rafa Imagina o Rafa Comendo um hambúrguer Quando ele morde A ponta do hambúrguer A tendência não é ele sair Então quando você faz a flexão A tendência é o disco sair É isso que aconteceu Por isso você está sentindo dor Isso Hambúrguer para fora O hambúrguer para fora Pode tocar a estrutura nervosa Uma das causas Que pode ser a dor Quando você faz a extensão É o hambúrguer para dentro Então como é uma estrutura Mecânica o disco Não vai adiantar você colocar Quente ou frio Porque você vai relaxar Só a musculatura O que eu sugiro É que faça esse exercício Que acabou de fazer Deitado Lê a revista Faz as extensões Apoiou no cotovelo Dois minutos Faz as extensões Faz as extensões A pessoa tende a sentir Uma diminuição da dor É lógico que se a gente pensar Nas estruturas musculares Que estão em volta Você colocar a bolsa de água quente Você vai ajudar a relaxar mais Mas o exercício indicado É quem vai reorganizar A vértebra E a água quente Só vai complementar A bolsa de água quente Só vai complementar Beleza? Me sentindo melhor Tranquilão Muitão Obrigado Obrigado por trazer esse conteúdo Aí para o canal Tenho certeza Que tem muitos detalhes Que a galera poderá utilizar Dentro da sua estratégia de preparação Ou mesmo que de repente Nem tudo você consiga utilizar Ele conseguiu verificar a importância De realizar esse trabalho Com um profissional de vez em quando Principalmente se você está trabalhando Em alta performance Legal pessoal Que tiver curiosidade Dá uma olhada no meu Instagram Tive a felicidade De ser o primeiro A trazer essas técnicas Liberação para o Brasil Em 2012 Nós buscamos com o Dereck Que cuidava do Jay Cutter Em 2012 Desde então Eu venho aperfeiçoando Estudando E quem tiver dúvidas Se sinta vontade Para mandar perguntas O que eu puder Somar Para o pessoal Que está trabalhando Com culturista Eu fico feliz de coração É isso aí pessoal Acompanhe o Instagram Do Dr. André Que é um grande profissional Que cuida de todos nós aí E é uma das principais Peças chaves Da preparação do Rafa Como 300 libras Vai ter que ir Eu vou ter que fazer Bastante força ainda Tamo junto Tamo junto Obrigado Galera se liga só Tem uma novidade Para mostrar para vocês O novo produto Que é a Darkness Acabou de lançar no mercado E esse aqui Foi o primeiro A ser embalada Na fábrica E veio diretamente Aqui para minha casa Porque é um produto Que vai me ajudar Muito nesse off-season Eles criaram esse produto No melhor momento Possível para mim Porque isso vai me ajudar Bastante agora No off-season Esse aqui é o Monsterone É o novo Improcalórico Da Darkness Uma porção dele Tem 617 calorias Então Eu acho que Se vocês forem Comparar em relação A uma refeição sólida 617 calorias É bastante comida Então esse É um suplemento Que vai me ajudar Bastante agora Nessa fase Porque Eu vou conseguir Colocar ele Entre algumas refeições Então provavelmente Eu vou estar tomando ele De duas a três vezes No meu dia Entre as refeições Porque Eu fazia alguns shakes Entre as refeições De batata doce E clara de ovo Só que a digestão Desse shake Para mim Era um pouco complicada E quem pagava o pata Era Karen Imagina Batata doce E clara de ovo Batido Pesado Mas agora Eu vou poder substituir Esse shake Que eu fazia É pelo Monsterone Que ele vai me dar Quantidades boas De nutrientes De proteína De carboidrato De gordura A maior parte Desse produto Da fonte de carboidrato Dele É o Oximaze A gente sabe Que o Oximaze É uma excelente Fonte de carboidrato E temos também A TCM Como fonte de gordura Que é uma gordura Metabolizada mais fácil Pelo nosso organismo Então a probabilidade De ela ser estocada Como gordura É menor E temos também Como fonte de proteína O Whey 100% concentrado Tá Então aqui a gente tem 20 gramas De proteína por dose E a única proteína Que tem nesse produto É Derivada Do soro do leite O Whey Então não é aquele Percalórico Que você tem lá 20 gramas de proteína Mas 5 gramas de proteína É o Whey E 15 gramas de proteína É derivada do colágeno Não tem isso Aqui realmente é Produto 100% Bom galera E o legal Que eu vou começar A utilizar ele Na minha dieta E vocês vão acompanhar Os resultados deles Aqui No Projeto 300 Libros Então Obrigado Darkness Obrigado Carlão Por ter criado Monsterone No momento exato E ele vai me ajudar Bastante agora Nesse off season Vou fazer uma dose Aqui Essa embalagem Ficou muito foda Vocês vão ver que ele é Bem fininho O pozinho A porção dele é 4 scoops 617 calorias 20 gramas de proteína 123 gramas de carboidrato 5 gramas de gordura Ele tem 3 gramas de creatina Mas eu vou colocar Mais um pouquinho aqui Vou completar Mais 10 gramas Você pode acrescentar Você pode acrescentar banana Aveia Alguma outra coisa Se você precisar De mais calorias ainda Mas eu acho que Uma refeição dessa aqui Com 617 calorias Já é Bastante calorias Monsterone É me ajudar Nas 20 mil calorias 10 copinhos Já dá 6 mil calorias Opa Estou usando isso aqui Maurício Porque A dona Karen Quebrou o liquidificador Tem que ter o dedinho Seu pai está louco O seu pai está maluco O seu pai está maluco Galera Se você gostou Se inscreve no canal Curte Deixe seu like Seu comentário positivo Compartilha Compartilha Com os amiguinhos Fala que o meu pai é mostrão Fala que o meu pai é gordão E é isso aí Tamo junto Fala que o meu pai é menos Fala que o meu pai é mais